Há anos eu sou treinadora e restauradora de mulheres. Eu treino mulheres a serem virtuosas, ensino elas e as ajudo a encontrarem a sua identidade, o seu propósito original em Deus. Hoje eu quero trazer uma meditação para ti. Coisas boas acontecem com pessoas ruins? Por quê? Eu poderia te dizer que eu creio profundamente que são propósitos. Não, Deus não quis que tu vivesse o que tu está vivendo. Deus não queria que tu passasse pelo que tu passou na tua infância ou estivesse agora nessa situação onde há uma crise econômica que tu tivesse perdido tudo e estivesse sem emprego. Mas o teu olhar sobre isso, se tu tiveres bom ânimo, todo o teu destino pode ser alterado. Tu pode sair do lugar da vítima e se tornar a autora principal da história que Jesus escreveu para a tua vida. Tu pode te autorresponsabilizar em decidir fazer algo com aquilo que fizeram contigo e que venha reverter para o teu benefício. Em João capítulo 9, Jesus tem um encontro com um homem que era mendigo e que tinha nascido cego. Jesus cura a segredadeira, tanto a física quanto a espiritual. Aquele homem sofreu uma grande pressão dos fariseus da época para que ele voltasse para o lugar de onde ele tinha que sair, mendigando. E Jesus queria libertar aquele homem e libertar aquela família. Que havia um slogan de pecadores sobre eles. Jesus queria mudar o destino deles, restaurar a identidade deles. E foi isso que Jesus fez. Mas também esse homem tomou uma decisão, assumiu uma postura. E mesmo quando pressionado pelos fariseus, ele não cedeu. Os fariseus, eles ameaçaram ele. Eles queriam que eles negassem a cura através da vida de Jesus. E ele falou assim, olha, se esse homem é pecador, como vocês estão falando, eu não sei, mas eu sei que ele me curou. Então Jesus volta a ter um tempo com ele. E se revela o Messias. E daí os olhos do espírito daquele homem são completamente abertos. E ele entende que ele tinha sido favorecido pelo Filho de Deus. Não interessa o que aconteceu com a tua vida. Tu pode encarar isso como treinamento pelo teu propósito. Eu sempre costumo falar, ferida fechada, propósito aberto. A tua ferida, a tua história, ela todinha te treinou para que tu pudesse viver numa plenitude, ajudando outras pessoas, curando outras pessoas, na plenitude o teu propósito. Esse homem, ele foi ameaçado ser retirado da sinagoga. Foi ameaçada a família dele ser retirada da sinagoga. Tem um termo que se chama xerém, que é quando as pessoas eram expulsas das sinagogas e eram tratadas como cachorro morto. Esse homem, ele sabia quem ele era. Um encontro com Jesus devolveu a dignidade dele. Deu o destino para ele. Inclusive, Jesus corrige os discípulos que perguntam para ele Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus revelou para eles. Nem ele, nem os seus pais. Mas isso é para a glória de Deus. O que aconteceu na tua vida? Que situação tu te encontra hoje? Tu pode assumir uma postura de autossuficiente e virar as costas para Deus e viver de uma forma egoísta. Tu pode assumir uma postura vitimista onde todo mundo te odeia, todo mundo te persegue, aonde tu vive ferida, aonde tu vive na posição de rejeitada. Mas tu pode assumir uma postura de uma mulher segundo o coração de Deus, sabendo que a sua história só foi um treinamento. Ressignificar o olhar. Tenha bom ânimo, porque todo mundo tem dias maus. Nós temos dias maus. E esse dia mau, Jesus nos ensina. Tenha bom ânimo, tenha um bom olhar, desenvolva um bom olhar, assuma uma postura de quem sabe quem é em Deus, que sabe que é filha de Deus abençoada, que foi enviada para multiplicar, para governar, para dominar. Tu és essa mulher. Tu tens essa capacidade de ressignificar tudo aquilo que tu viveu. Não importa o que aconteceu. Não importa o porquê aconteceu. Importa o teu olhar sobre todas essas coisas e o que tu vai fazer a partir de agora. Este cego, ele foi completamente liberto. E você? O que te prende? O que te prende para que tu possa viver o teu propósito? Libere perdão. Ressignifique o sentimento. Não adianta só liberar perdão e não ressignificar o sentimento. Porque senão, quando a memória vier, o sentimento vai vir e tu vai achar que não perdoou. Mas tu queres perdoar. Mas agora tu tem que ressignificar o sentimento. É ir lá naquela memória. Ir lá naquele lugar. E desenvolver um bom olhar. O que eu aprendi com aquilo? Quem eu me tornei por causa disso? O que eu perdi para que eu viesse ser a mulher que eu sou hoje? O que eu ganhei com esta perda? Eu tenho certeza que a partir do momento que tu ressignificares o olhar vai ressignificar o sentimento. Então, a cura completa vai vir. A ferida vai fechar. E tu vai poder viver o teu propósito. Coisas boas acontecem com pessoas más. Depende de ti. O que tu vai fazer com o que fizeram contigo. Um beijo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal